Vamos agora estudar como implementar os diversos cenários das redes de infraestrutura, ou seja, da rede sem fios, de forma permanente e mais profissional. Como o professor Marcílio vai nos explicar, ela pode ser implementada com diversos cenários ou de acordo com as necessidades dos usuários. Vamos conhecê-los. Vamos agora estudar de que forma nós poderemos implementar uma solução de rede sem fios mais profissional, também chamada de rede sem fios de infraestrutura. Temos como principais vantagens de uma rede sem fios de infraestrutura. Melhor desempenho, pois temos dispositivos dedicados para a montagem de uma rede de infraestrutura, os access points e ou os wireless routers. Temos, tipicamente, alcances bem superiores ao de uma rede ad hoc, já que nestes aparelhos nós temos amplificadores de potência emitindo um sinal muito mais forte para a antena. Temos também recursos de segurança muito superiores aos parcos recursos de segurança disponíveis numa rede ad hoc. Temos, então, com as redes de infraestrutura, três cenários principais. O primeiro cenário é uma rede de infraestrutura, onde nós utilizamos, basicamente, access points, que são considerados para a rede sem fio o hub da rede sem fio, e clientes, o wireless, que podem ser, por exemplo, placas PCI ou adaptadores USB. Neste cenário, nós implementamos uma rede exclusivamente sem fios, uma rede totalmente livre de cabos. Temos, agora, como segundo cenário, também utilizando um access point, a rede sem fios como uma extensão de uma rede cabeada já existente. Esse cenário é muito útil quando nós precisamos levar para computadores que estão distantes de uma porta da rede cabeada, ou em locais que nós não temos condição de fazer a passagem de fios, se tornando, nesse caso, a solução de rede sem fios bem mais barata do que a passagem de novos cabos de rede. E temos, como terceiro cenário, o uso de wireless holders para criar uma rede sem fios de infraestrutura, onde este dispositivo, além de criar uma rede sem fios de qualidade, vai também realizar para nós, com bastante praticidade, o compartilhamento do acesso à internet de banda larga, de diversas tecnologias. Nós podemos, com este aparelho, implementar a internet numa rede sem fios.